oi de novo pai de novo deu nem tempo Ju tô dando oi pessoal que não sei pai ué mas você também tá aqui o xerife tirou de mim ah mas é possível não ai falta só um pronto tá com 50 então eu não acredito que eu fui para o nosso peguei 50 doces tá ótimo aqui aí boa oi xe que é isso trouxe uma nova jefe sumiu Oi, galerinha, a gente quer ver esse aqui da Vlogs no Barter Mystery 2 E quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixa eu ficar player, né, pai? É isso aí, gente, vai ficar player na área Vai ficar player na área, gente Então, deixa o like, se inscreva e vambora para as partidas tentar ganhar, né, pai? É isso aí, quem gostar pode ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, né, Ju? Isso, isso Às vezes a gente posta uns vídeos diferentes, em horário diferente Então, ativa o sininho Isso, isso, gente E a partida começou aqui, né, pai? Começou, Ju Ó, nós estamos jogando no modo normal mesmo, gente, que no ano do evento não É o normal, onde temos mapas novos No caso, não acho que tem um Oi, pessoal, já é quanto tempo? Eu não vi o nick da pessoa Ai, ai, deixa eu ver É? É Vem aqui, Ju Pai, isso tá perigoso, pai? Ju, volta aqui, Ju Não volto não, pai, pai, que isso? Tá muito perigoso, viu? Eu vou pegar doce Então pega doce Não vou pegar nenhum É, 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 isso aí, vai pegar doce Olha Eu achei uma faquinha Olha a menina aqui É a beco Eita, pai Vai, vai falar, beco Não Pai, você deveria ter ido catar do doce, hein, pai É Pai, capé, foi de americana, gente Tururu Pai, você caiu abraçando o chão Olha lá, murder Ai, meu bugou aqui Olha só, gente Pai, capé, que caiu abraçando o chão A terra Ai, murder Ai, ai, ai Meu Deus Tá, eu só tô indo pegando doces aqui, gente Docinhos, docinhos Eu quero tentar zerar o evento Acho que vai ser difícil O que que foi, pai? Qual evento você quer zerar? Esse aqui? Esse Vamos até eu chegar no rádio É, até o rádio eu acho que você consegue Agora todo ele eu acho difícil, né? Eu também acho Todo ele eu acho que não vou conseguir Porque você não joga só morda, né? Você joga marretão É Tem Você tem o pessoal aí Que você tem as suas provas, né? É, gente Eu tenho isso tudo Eu tenho um monte de coisa Olha, deu ruim pro murder Deu ruim Vambora pra próxima partida então, né, pai? Vambora Dessa vez eu acho que eu vou me esconder melhor Então se esconda, se esconda Ô, pai Oi Venha ver a passagem secreta Eu chamo de calabouço porque parece Ó, clica na zela Clica nessa, clica nessa Isso Ó, espera aqui Ó, espera aqui, espera aqui, ó Abre Tadam É, eu vi que você jogou aqui Aí depois não dá pra abrir mais, né? Fica preso Mas fica preso aqui, pai É, eu vi você com o Gui Ficando os dois aqui presos aqui dentro É, é verdade Enfim, a partir de eu começar aqui, né, pai? Começou E eu sou Eu Meu pai tá suspeito, hein, pai Meu pai tá muito estranho, hein? Não sei não, Juju Acho que é você Você tá meio... Eu? Você tá falando meio estranho, hein? Ai, é a baconzinha É a baconzinha Pegou eu Você foi direto, pai? Eu fui Eu nem vi ela lá passando Ixi, pai Abraçar na terra de novo? Não deu nem tempo Eu falei Vou me esconder lá fora Que eu vou pegar os docinhos Ela me pegou na porta Eita, pai Olha, que bicha danada, Juju O que que a pessoa disse? Alguma coisa Tadinho do pai Abraçar na terra de novo É Olha lá, ó Terrível Terrível Eu tô falando aqui Eu vou tentar ganhar pra você, pai Olha lá Eu caí no chão Tô tirado Você tá abraçando na terra Parece, gente Tá Um monte de docinho pra me pegar Não peguei nenhum Ai, eu tô aproveitando Porque não é todo dia Que a gente consegue Ficar cheio de docinho não, né, pai? É Aqui é mais difícil, né? O pessoal é mais rápido aqui É Aqui tem pouca pessoa Daí é mais rápido Apesar Olha aí, ó Trinta e sete só Mas de novo Foi o xerife? Olha lá Ixi Enfim Sobrevivi por você Então vamos embora Pra essa partida, né, pai? Vamos lá Dessa vez eu vou Vou ganhar dessa vez É Assista e verá Assista aí Assista e vejam E, gente, a partida começou aqui Opa É aquele modo de zumbi Você tem que sobreviver Sobrevivente, né? Você só tem que sobreviver Só isso Que isso? Que isso? Que isso? Pronto Faça um trabalho Vou catar doce Eu também Vou catar doce aqui É isso aí, pai Vida que segue, né? Pega doce Ai, pegou eu Eu era uma das infectadas, pai É uma das primeiras Só que daí eu infectei Umas pessoas E deixei elas catando o resto Agora eu tô pegando doce Ah Todo mundo foi infectado Pai, cadê você? Não deu graça isso aí não, Ju Já foi infectado? Não deu nem tempo De eu pegar os docinhos Vixe Enfim Vambora pra essa partida, né, pai? Vambora Pra próxima, Ju Deixa eu ver quantos docinhos eu tenho aqui Alguns Deixa eu ver aqui Ó 180 Olha, tem um 900 Dá pra mim upar mais um Mais um negocinho do passe, ó Bom Consegui uma chavezinha Agora eu vou abrir a caixa aqui, ó Abrir Vamos ver o que vai vir Pá, 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 pá Espero que seja uma que eu não tenho Olha, morcegos Eu não tenho ela Olha É? Eu também não Gente, eu acho melhor Você ir comprando o passe, sabe, pai? Aquele lá que tem o rádio Acho melhor sair nele Porque com ele você também consegue Chavezinha pra abrir caixa É, mas eu com 180 Não dá pra comprar nada Ainda não Ainda não Vai parar dessas bacon aqui Elas ficam matando eu Vai parar, bacon Tadinha Fica pegando eu Gente, gente Ó Vai pra lá Fica aí Depois pega eu na curva ali Na curva É verdade É perigoso Na verdade não só as bacon, né? Pai, todo mundo É, mas ela É menininha de cabelinho curtinho Não, não, não É o menininho chapéu Chapéuão Chapéuão É, ele é o Ele é o morder, morder, morder Não, é mais quase A bacon é a xerife Olha lá, xerife Eu tô aqui Opa Ixi, pai A bacon deve me proteger, então Ela foi de F também, coitado Tadinha Por isso que ela não me protegeu Meu Deus Mas não era ela, pai Era outra Ou era ela? Que era ela Olha lá o pai que a peia Ai, o morder Corre, 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 corre Gente, o pai que a peia foi de americanas Eu fui de novo, Ju De novo, pai Que isso? Foi de novo, pai De novo Deu nem tempo, Ju Tô dando um oi pro pessoal aqui Ai, pai Ué, mas você também tá aqui? O xerife tirou de mim Ah, mas é possível, não Ai, pai Perdão, relaxa Olha lá Fica pegando eu Ai, pai Meu Deus Eu sei que você foi de americanas Tudo bem, né Vambora pra próxima, né, Ju? Vambora, vambora Agora eu vou ganhar Ó, pai Tem mapa novo Você sabe, né? Não sei Aqui, ó Esse daqui é mapa novo Venha Venha nele Esse é o Mine O Mine Charfoot já tinha também Só que Já tinha Outra atualização Ele não é tão novo Esse é o mapa novo Ou é aquele do evento? Não Você vai ver, você vai ver Tá bom Vamos ver o mapa novo, gente Vamos ver, vamos ver E, gente A partida começou aqui, né, pai? Já começou, Ju Isso Olha, eu vou falar pra você Tem um esconderijo embaixo da escada, tá? Ah É verdade, gente Teve um vídeo aí Que a Júlia ficou procurando Lá do Marretão No mapa da biblioteca O vídeo inteiro Cadê a escada? A escada Mas não era lá Era aqui Era aqui, ó, gente Aqui nessa escadazinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, vem aqui, Ju Aqui, ó, pai Tá vendo, ó É, eu vi Ó, pai, você sabe também da prateleira, né? Da estante É, eu sei também Pai? Não é possível que ele atirou de mim errado Ó, o menino é danado Foi de F? Fui de F, Ju Não creio, pai Não creio, pai Não creio pelo mordo Foi por o xerife Atirou de mim errado Não é possível, Ju Eu sei como é, pai É, nós não estamos no dia de sorte, não, hein, pai Eu devia ter ficado para dar a escada escondido Morde, 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 morde Socorro, socorro, socorro Socorro! Não foi ele que pegou eu, não Foi o xerife mesmo que atirou de mim Ah lá Ele tá voltando para te pegar Não tá, não Aí pegou a menininha, abri Pegou Ai Ai Ai, morde Abri, 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 abri Passo bem Tô firme e forte, pai É, tô vendo Vindo aqui, ó Eu tô catando o máximo Ixi Já Coloquei o chapéu de novo Foi Enfim, vambora para essa partida, né, pai Vambora Não vou falar que eu vou ganhar, não Porque toda hora eu perco Então não vou falar nada dessa Pai, acho melhor você se esconder e ficar no seu cantinho Eu quero doce Isso aqui é doce? Uma é doce Pai, mas você comprou chocolate, pai? É só comer chocolate? Não, mas eu quero docinho Esse daqui é outro mapa da atualização Cadê? Esse daqui é um Mineshaft que tinha na outra Só que brotaram nessa daqui também Você vai ver Ó, a partida que eu comecei aqui é só alguma coisa, né, pai? Ah, a partida começou Eu sou inocente Inocente como sempre Ah, aqui Ah, esse é o mapa da mina É, Mineshaft Ah, da mina Mais fácil falar da mina, né? É Ai Pessoinhas Pessoinhas Ai Tirei dentro do armário aqui É uma passagem secreta, né? Você não vai de F, hein, pai? Ai 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 É a Raquelzinha É a Raquelzinha, pai Ela tá de chapéuzinho de Halloween Cadê? Eu peguei a arma, Ju Ela tá aqui no meio, pai Se eu pudesse marcar pra você vir Nossa, como é que eu chego no meio? Boa pergunta Nem eu conheço direito esse mapa É Alguma hora você vai dar de cara com ela É Eu vou atirar nela Boa sorte Dá um tiro só pra assustar Ah Socorro O murder É a Raquelzinha Cadê? Tá no mapa Nossa, eu errei o tiro Vixe, pai Errar, não Eu não sei como é que mira É só atirar na pessoinha Você clica na pessoa Só isso Acho que eu apertei na errada, Ju É? Ai, não Vai pra lá Ai, fui de F Você foi escutar o barulhinho do pai indo de F, gente Nossa, eu tava apertando, mas eu tava indo, não Foi da pessoa errada Três doces, três doces, três doces Amei, tô cheia Consegui cinquenta doces, pai Glória Agora fica mostrando a mira na menininha aqui Agora que eu fui de F Ó, a menininha pegou a Isabelle e pegou a... Arma, né? A arma Mas tá lá no meio, acho que ela vai de F também Eu tô vendo aqui Olha lá Olha lá, murder Vai tirar você, cuidado Vai não Agora é com o Jeff Ela tava parada Acho que ela tava conversando no chat, ó Eu também acho O pai foi de americanos De novo Nossa, será que eu vou ganhar uma pelo menos? É, será, pai? Eu acho que você vai Acho que você vai É só ficar escondido Mas você quer pegar dois singles, né? Então Eu peguei a arma, né? Só Ó Aí sim Tá ótimo Olha aqui, mapa novo, mapa novo, mapa novo Mapa novo, mapa novo Mapa novo Gente, eu quero ir nos mapas novos Porque é mapa novo Só tem Halloween, geralmente Ou Natal também Ou Páscoa também Não, Páscoa eu acho que não Mas Summer geralmente tem Atualização de verão Primavera Ah, eu não sei O murder atualiza bastante, né, pai? É, o murder é legal Atualiza bastante É Isso, isso, gente Ah, mas esse aqui é o mapa do Isso, aquele mapa da estante Onde tem um negocinho pra se esconder A escada É Eu Eu tô com medo Eu vou ficar escondido Então fica escondido, pai Vou me esconder Oh, eu te vi, hein, pai Eu te vi, hein, pai É Eu vou me esconder Te esconde Tô aqui escondido Vai dar a escada Vem pegar eu não, tá Ai, relaxa Só não pode vir o murder aqui Uhum Calma Calma Eu vi você passar pulando aqui Você viu, né Vai pra lá, Ju É isso, eu quero pegar doce Sai Chega, murder Tem Tem muita gente aqui perto Vai pra lá Aqui, ó, pai Oi Oi Tá bom? Aham, olha aqui Olha lá o murder lá fora Tá onde? Não sei Só tem barulho Ah Eu atirei Vai, atirei Mas eu não atirei Eu atirei Só que não atirei Ai Deixa eu pegar docinho Nossa, mas eu tô com a mira torta Olha Opa Não sai da estante não, viu Eu já saí, já Opa A murder tá solta, viu Não, mas eu quero pegar docinho Boa sorte Eu sou aventureiro Ah Vou pegar os docinhos aqui Ai, pessoal Eu quase que atirei no C Dá licença Vou pegar docinho Ai Ah, não Atirei na pessoinha Ela ficou na frente Não Ju, não pode atirar no C Não, Ju E Como é que eu vou fazer agora? Olha aí, um monte de docinho Nossa, Ju Olha aí, pai Aí sim Agora eu vou Ó, só tem você e mais alguns, viu Eu vou te falar quando ela estiver perto Ai, eu quero pegar doce Doce, doce Ela vai pular, pai Cuidado Ela vai pular da janela Pai, sai daí, pai Pai, carpe o gato, pai Ai, tô indo pra lá Vai pra lá, vai pra lá Que aí é meio perigoso Se ela pular da janela Aí ela vai te ver Ai, peguei tudo Os docinhos Aê Agora Agora você pode ficar escondida Eita Um serifo que pegou a arma foi Jeff Pai, ela tá aí na passagem secreta A parte do livro Cuidado Então eu vou lá fora Não, mas se quiser Você pode entrar dentro da escada de novo Ela tá indo aí, tá Ela tá aí Pai, não vai por aí não, pai Vai Aê Boa Tô pegando jeito, Ju Tô pegando jeito Tô pegando jeito, hein, pai Agora ele me segura mais Isso aí Ai, tchau, Raquelzinha Partida começou, né, pai Começou, Ju Aí sim, hein Eu queria que fosse mapa novo Aqui só eu fico inocente? Por quê? Uhum Só inocente? Só inocente, Ju Sim mesmo, pai Teve uma vez que eu tava jogando 40 minutos E eu só fui murder uma vez E tirei só uma vez Ah, mas aí não vale É Ó Tá acesa Vou voltar pra lá Tem várias pessoas aqui, pai Olha lá Gente, eu só quero pegar Doce Aaaaaa O murder A baconzinha É a baconzinha Ela Ela A baconzinha Baconzinha É, eu vou ficar perto dela, não Ah Vou pegar doce Pegue doce Pegue doce Se você ver ela, você sai correndo, viu Ó Gente, eu tô pegando uns doces Eu só quero pegar doces Que nem o pai Ui, corre, 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 corre Eita, nois Pai, tá firme e forte aí? Eu vi você passando correndo aqui Você me viu? Eu vi Ah Olha, o xerife é o boneco lá Parece o Chuck lá Ah, tá, 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 tá Tá vivo? Eu tô aqui ainda, vivo Tô no sofá Aí sim Cuidado, viu? Ó, o baconzinha O baconzinha tá aqui Vai pra lá, baconzinha Pega eu não Não? Vem pra cá Olha lá Vai, xerifinho Vai, xerife Vai Tá vivo? Eu tô vivo aqui Aí, boa Consegui passear por trás dela Consegui, aí sim Ai, eu tô quase cheia de docinhos É Ai, falta só um Pronto, eu tô com 50 Vamos lá Então Foi de app, Ju Não acredito Eu fui, papo Mas eu peguei 50 doces Tá ótimo Fala Tira ela Não, pegou eu Da costa Também foi de app, pai Fui de app Vamos embora pra essa partida, né, pai? Eu vou embora, né, Ju Vamos embora Ó, hoje não foi o meu dia, hein Nem o meu A merda caçando a peçunha A peçunha tá escondidinha Bem de boinha Olha lá A arma Ai, gente Se pudesse eu pegava a arma Deu de cara Olha A pessoa ficou trocando de rota Daí não deu certo Olha a pilha de caplayers O Ju Não ganhou nenhuma, né Não Gente, a partida começou aqui, né, pai? Começou, Ju Ju, não ganhei nenhuma, Ju Eu também Não, pera Acho que eu sobrevivi algumas Não, é Sobreviver Eu sobrevivi uma Uma Sobreviver é como se fosse ganhar de inocente É É Então você ganhou uma É difícil, Ju Aqui É difícil? Vou pegar doce Então pegue doce Pegue doce Se o morder não pegar eu É verdade Tá perigoso, hein É perigoso Pai Ju O menino morreu aqui do meu lado, Ju Mas não viu o morder não Pai Ju Tô escutando aqui Vou sair daqui Minha peçainha brotou do nada Eu vou pra lá Você quer pegar eu ali É Tá no esgoto Mó de boa lá Pegando os tocinhos Você quer pegar eu Então Digamos que eu fui de F, sabe Você foi de F, Ju? Como assim? Eu atirei errado Ah, você atirou errado Eita, Ju Acredito, você atirou errado Eu atirei errado A pessoa tinha brotado do nada Eu achei que fosse ela Caralho Eu vi Pai Caralho Você pegou Boa Peguei ele Vou camperar esse aqui agora Quem vai pegar essa arma não Nossa, a menininha já pegou Não pegou não Agora pegaram Vou pegar doce Quando eu posso É a pessoa atirando você Cuidado A gente não sabe que é eu Você tá com a faca na mão Vai, pai Vai, mira Vai, tira Vai Solta Aê, você lançou a faca Vai Vai, pai Vai Não 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 deu certo O pai morreu desmilinguido Ai É diferente Difícil pra jogar aqui no celular, Ju Pra jogar a faca Faz sentido Eu tô torcendo pra você vir perto de mim Você correu longe Eu acertei a pessoa Errada Acertou errado ainda E era eu Era você Meu Deus Enfim Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Né, pai É isso aí, gente Se gostou Compartilhe Ajuda a Juju a crescer aqui Isso aí Já são quase 200 1.000 caplayers É Quase 200.000 caplayers Hein, gente Um salve pra todo mundo aqui De servidor Pra pessoa que tinha saído Acho que era Mari Pra Raquelzinha também Pra Isabelle Bebel Ritinha Peixinho Sousou Caplayer Quem mais? A família linda Maiara Pai Caplayer Ney E Alice E parece que brotou mais uma pessoa Ju, eu sou xerife Você é xerife, pai? É Isabelle Bebel Ritinha Peixe Ali 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 que brotou aqui Então É isso Quer jogar mais uma, pai? Já tirei da errada Deu uma de mim? Deu uma de Julinha? É a primeira que apareceu Tadinha Tadinha, pai Tem que pegar Ju, posso te dar Minha? Pode Ah Já foi Enfim Bom Enfim Foi isso, gente Espero que tenha gostado Né, Ju? É isso aí Então Até pro seu vídeo Tchau Tchau, gente Até mais Até a próxima Gente, o pai acabou de sair Eu sou murder Gente Só porque eu terminei de gravar Agora que eu sou murder Ó Eu acho que não tá pegando barulhinho Porque Ai É Não deve tá pegando barulhinho Mas eu sou murder Aqui, tá, gente? Ó Quem mais aqui? Vem aqui Cadê a pessoinha ali? Tá Boa Aqui Deixa eu coisar aqui o botão Aqui, ó Pronto É, agora dá pra escutar, gente Agora dá pra me escutar, viu? Vem aqui Aí, boa Ixi Que isso? Precisa nova GF Sumiu Gente Não 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 acredito Eu caí no servidor Com o hacker Eu tô no mesmo servidor Eu tô no mesmo servidor, gente Eu vou aproveitar pra pegar docinho, então, né, pai? Ai, o pai não tá aqui É isso aí Eu cheguei aqui do lado Sabe que eu parei de jogar? Agora a Julia foi murder É, gente É só porque Acaba a gravação Eu sou murder Ainda bem Senão não vai pegar eu Ah, então tem uma peçanha ali Ah Docinho Acha que eu não sei de esconderijo? Ah Eu ganhei Ainda fiquei com 50 bolinhas Bolinhas não Docinhos É isso aí, Ju Conseguiu, hein? Consegui, hein, gente Ganhei pelo pai, hein, pai É, ganhou por mim, né? Tive que sair pra ajudar a mãe a fazer comida, né? É Então É isso Tchau Tchau, gente Até mais Até a próxima Tchau